o pessoal saiu atualização aí para novos modelo aí vou passar para vocês agora aqui vamos dar uma lida junto beleza saiu aqui atualização do global status de 130 dia na data hoje 11 do 6 de 2021 com o sistema do sks on do meão do meão w 635 ks né então vocês já estão vendo aí que acredito eu que não tinha o meão w agora do site o que me interessou mais aqui que eu achei mais interessante foi os do site troi platino atualização né o do site troi legacy e os modelos da dual sat porque teve mudanças de apis tá apis é uma mudança bem bem interessante do sistema que eles fazem principalmente também por causa dos apps olha tem aqui ó melhoria conexão do sistema atualizados apis certo de apps observação aí tá aqui né existe dois link em baixo etc etc então essas atualizações aqui galera tá foi melhoria de conexão com os sistemas certo e até atualizado os apis que é o sistema né pra quem não sabe apis é muito falado em jogos já está criando uma nova api entendeu uma coisa desse tipo e aqui também tudo é apis tudo é apis do site de hoje até para o meu que o prods o twister até para os aparelhos mais antigos mudando os apis aqui ó será que agora esse não sei se esse aparelho estava sem ver o de galera top fora entendeu deixa eu ver aqui se no dois tem alguma coisa aqui ó e ainda saiu aqui ó do site wave também olha sobre a melhoria de conexão com o sistema é melhor melhorada a conexão do sistema retirado aplicativo que o aparelho não suporta e não suporta né e olha aí galera não suporta os outros teve uma mudança na nas apis então galera é pelo que eu conheço deixa eu falar para vocês aqui pelo que eu conheço os formatos de velho de filmes eles continuam indo mesmo tá hc 2004 o máximo e hc 2005 que é o praticamente 4k e os aparelhos não suporta aí foi retirado né mas se esses aparelhos tivesse sido como é comercializado aí vem essa minha pergunta se esse aparelho tivesse sido lançado será que ele tava com velho ainda é porque até hoje galera não mudou nada no sistema nada nada preste atenção não mudou nada não existe uma nova tecnologia de imagem não existe uma nova tecnologia de nada mas simplesmente eles diz que os aparelhos não suportam é inacreditável isso é inacreditável e nessa daí chaminha vai parar de interração e essa daí só tá sem o vod para não sobrecarregar os servidores porque muita gente tem esses aparelhos e ele já é antigo não tem mais lucro financeiro para eles para quem está com o vod funcionando é por isso que eles estão fazendo isso com vocês eu sei que realmente durou muito tempo eu entendo essa parte aí mas poxa se é melhor marca ser sincera dizer galera você já usaram demais já pagou o aparelho não era mais bonito a marca soltar um comunicado assim galera já pagou o aparelho já tem não sei quantos anos aí já usou tal mas sempre assim quando quer abandonar as coisas diz que não suporta os novos protocolo é sempre isso não suporta os novos protocolo não suporta o novo protocolo não suporta os novos protocolo entendeu é incrível velho é incrível eu só poderia entender quando não suportava o novo protocolo se a operadora metesse na codificação aí é o mais poderosa que existisse aí eu saberia que alguns aparelhos por processamento não aguentaria mas filmes galera os cara pode simplesmente chegar botar o link do filme e o aparelho acessar de boa sem nenhum problema você pode pegar um pendrive agora pega um pendrive aí bote para ver se o aparelho não vai não vai rodar o hc-264 mp4 mais popular que é os times mais mais que assim vai até 1080p pelo que eu sei se não for mais mas pelo que eu me lembro até 1080p e os outros vão melhorar os apis né galera o sistema né eu vou até depois atualizar e depois passo para vocês como ficou mas o wave troiesse não roda no 75 porque não querem demodulador compatível e tiraram os aplicativos de vod porque não suportam a mesma coisa que fizeram com o dongle dongle até hoje funciona aliás funciona porque a tocou não quer né mas funcionava mas é porque eles diziam que não suportava os protocolos os pessoal da transformação na época trazia até os dongle a vida eu sei que os dongle morreu da duoslade que era CCM mas trazia a vida porque não suportava os novos protocolos também segundo eles agora quer ver suportar os novos protocolos paga compra compra aí sim aí suportar os novos protocolos galera suporta até 8k todos esses aparelhos enquanto enquanto o troie o 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 ontem o não o o o o o o o o o Vocês acham que esses aparelhos não suportavam não galera Esses Alitec não suportavam melhorias Ou uma nova API Eles sabem do que eu estou falando Poderia mudar a API deles também Para ser compatível Poderia Mas não está tendo mais retorno financeiro galera O VOD para não engasgar Tem que descartar esses aparelhos Que não está sendo mais comercializado Aí depois vai ter o efeito cadeia Depois chega no Troll Legacy Aí pronto, por aí vai Vai, vai, vai Entendeu? Enquanto isso ele vai lançando alguns aparelhos Eu não estou dizendo aqui galera Que Vou repetir aqui para vocês Eu não estou dizendo aqui que a marca está certa ou errada Eu estou dando opinião minha Porque aqui eu sou crítico Eu dou minha opinião Eu não estou aqui no canal para ficar Se associando com marca e dizendo qual é a boa e qual é a ruim Porque eu estou recebendo dinheiro não Aqui Aliás, todas são boas Para receber dinheiro todas são boas Todas tem um VOD lindo Toda funciona perfeitamente Né Então assim O que eu quero dizer para vocês é Que A marca nessa parte aí Poderia ser mais sincera Seja mais objetiva na próxima vez Diga que o aparelho já vendeu o suficiente Que não vai dar mais suporte ao aparelho Poxa é tão bonito quando algumas marcas chegam E falam uma coisa dessa Pronto Simples assim Falar uma coisa dessa daí está ótimo Já A galera já vai se comportar Já vai dizer A galera até compra outro Vai dizer Poxa realmente o aparelho já tem tantos anos Concordo com o que a marca falou Mas dizer que não suporta A gente está rodando aqui Não mudou nada no time Não mudou nenhuma tecnologia A gente só sabe que vai até 4K Não mudou nada E a galera usa mais em o que? 720p 1080p Estourando Que olha lá É mais fácil eu ver 1080p Num serviço de streaming Pago Pago Aqueles que vocês contratam realmente É isso aí galera É a minha opinião Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu